Quero chamar aqui no palco agora, Marcelo Matias. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo. É um grande prazer ter você aqui com a gente, Marcelo. Em nome da ABINFO e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por você ter aceito estar aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento com esse público maravilhoso que nos assiste agora, nessa parte da manhã. E para a gente começar, eu sempre gosto de fazer uma pergunta base, Marcelo. Quem é Marcelo Matias? Muito bem. Bom, eu sou paranaense. Eu tenho toda a minha formação que eu realizei no Paraná. Eu sou um pesquisador, então eu tenho a minha formação em bacharel de ciência de computação, baseado em pesquisas. Também fiz especializações na Federal do Paraná. Também fiz MBA aqui em São Paulo. Viajei bastante já também. Fiz alguns treinamentos na França, nos Estados Unidos, o que me deu muita base e também experiência para poder compartilhar um pouco de conhecimento com todos, explicar um pouquinho sobre como na prática acontece realmente a modernização corporativa. Então, eu tenho um background muito grande nessa área. Já são mais de 20 anos atuando com tecnologia. Sempre nessa questão de transformação digital, aí entra a questão de processos, entra a questão de soluções mais específicas, como RPs, e também com gestão de projetos. Eu tenho também uma formação muito forte na questão de gestão de pessoas, liderança de equipes, onde é muito hoje importante para poder realmente conseguir se alcançar resultados, objetivos. Então, eu tenho bastante experiência, não só nessa questão de como realmente aplicar tecnologia na prática, mas como também organizar os processos, as equipes, para que a gente possa realmente conseguir atingir resultados satisfatórios, para que as empresas possam realmente conseguir ter performance, uma performance que seja realmente como necessário para que possa atingir resultados desesperados. Maravilha, Marcelo. E o palco é seu. Você vai compartilhar slide com o pessoal, né? Você já quer compartilhar com a gente de uma vez? Vou compartilhar aqui. Vamos lá, porque eu já coloco assim que aparecer para mim aqui, eu já coloco na tela. Vamos lá. Assim que aparecer aqui, eu já... Isso, está chegando aqui para mim. Só colocar no modo apresentação agora. Isso, excelente. Marcelo, o palco é seu, no final eu volto com as perguntas do pessoal. Combinado? Combinado, Wagner. Obrigado. Perfeito. Boa apresentação. Obrigado. Bom, muito bem. Então, obrigado novamente a todos por participarem, por estarem aqui presentes conosco. Como eu comentei, eu tenho uma jornada também muito grande nessa área de transformação digital. Quero compartilhar com vocês hoje alguns insights. Estamos também abertos, como o Wagner comentou, para algumas perguntas, que vão ser respondidas no final. Muito bem. Falando um pouquinho rapidamente sobre a empresa que eu atuo hoje. Hoje eu sou responsável no Brasil, transformação digital da Amazars. A Amazars é uma empresa global. Estamos em mais de 95 países. Temos mais de 300 escritórios pelo mundo. No Brasil, ela foi fundada em 2002. Então, ela tem uma referência de qualidade já. Tem mais de mil colaboradores. São sete escritórios pelo Brasil. Mais de 25 sócios. E mais de mil clientes ativos. Então, os escritórios temos em Fortaleza, em Curitiba, Joinville, Rio de Janeiro, São Paulo, Barueri e Campinas. E a Amazars, ela é uma empresa que tem um portfólio muito diversificado. Nós temos até que ter um framework de, realmente, soluções que envolvem auditoria e asseguração, BPO, a parte de tax, financial advisory e também consultoria. E na consultoria que está, hoje que está posicionada, hoje a área de transformação digital, na qual eu sou diretor no Brasil. E nós lideramos muitas iniciativas de transformação digital, de automatização, envolvendo várias soluções, incluindo RPA, que é o objetivo, hoje, da nossa conversa aqui, que é o tema da nossa conversa hoje. Bom, falando um pouquinho da jornada de sucesso, que é o tema da nossa palestra de hoje, eu trago aqui uma reflexão de uma frase muito interessante, do Peter, que tudo que pode ser medido pode ser melhorado. O que significa isso? Muitas empresas, hoje, em média, 70% a 80% das empresas, hoje, no mercado, exigem, exigem, e se faz necessário, um grande nível de automatização. Então, o que é esperado nesse momento é que você possa medir o nível dessa automatização e como isso pode acontecer na prática. Muitas das empresas não conseguem fazer realmente a verificação ou a medição, mensurar esses resultados que estão sendo automatizados ou dos seus processos. À medida que você consiga fazer realmente a medição desses processos ou a medição desses indicadores, você consegue realmente melhorar a performance. Então, o RPA, ele basicamente passa dessa etapa. Ou seja, quando você consegue fazer a mensuração dos resultados, você consegue realmente, na prática, identificar se esse processo está performando bem ou mal e realmente realizar os ajustes. muitas das metodologias que são aplicadas para transformar, realmente modernizar as empresas usando o RPA, elas passam a definir primeiramente um objetivo claro e depois toda essa questão dos indicadores. Mas quais são os indicadores realmente necessários para que se possa mensurar os resultados e, a partir disso, fazer com que nós realmente conseguimos mensurar quais são os benefícios ou quais são os benefícios que estamos tendo com as automatizações que foram realizadas através do RPA. Nesse sentido, quero trazer aqui nos próximos slides vários insights e várias explicações aonde se possa realmente definir ou nortear o desenvolvimento estruturado do RPA e a aplicação dele na prática também nas empresas. Bom, esses são os três principais indicadores, como eu comentei, as empresas precisam estabelecer indicadores para que se possa mensurar a qualidade das suas automatizações e o que está acontecendo na prática para que isso possa realmente ser efetivado ou não no final do dia. Então, qual que é o primeiro ponto? Eficiência operacional. Esse é o principal indicador onde você vai poder visualizar se realmente operações manuais ou operações que estavam realmente envolvendo erros humanos ou atividades rotineiras que são feitas manualmente ou através mesmo de aplicações não eficientes, até mesmo como Excel, por exemplo. Então, esse é um indicador importante de eficiência operacional que tem que ser estabelecido. O segundo indicador, também muito importante para poder realmente mensurar a qualidade das automatizações ou realmente o que está acontecendo na empresa em relação à modernização, a automatizações, é a melhoria na experiência do cliente onde você pode visualizar, pode mensurar ou medir quais os tempos de respostas para os clientes, qual que é a qualidade da resposta para o cliente, se ele está conseguindo ser atendido no tempo hábil ou no tempo necessário com relação mesmo a pedidos ou vários processos, ou mesmo atendimentos, atendimentos aí de ordem de perguntas. Esse é um outro, o segundo aspecto importante que tem que ser mensurado para poder se avaliar a questão do RPA, da implementação do RPA. E como eu comentei nos próximos slides, eu vou estar dando mais um norte de como isso realmente acontece na prática para a mensuração desses indicadores. E o terceiro, e não menos importante, é análise de dados e tomada de decisão. A análise de dados, ela realmente faz com que a empresa consiga ter realmente efetividade na definição das informações para o resultado. Então, esse indicador consegue definir realmente e mensurar qual é o nível de decisões ou como essas decisões estão sendo tomadas na empresa com base nesse nível de informação que está sendo estruturada. Então, esse é o terceiro indicador importante para que se possa realmente definir e medir qual que é o nível de RPA, o nível de automatação de RPA que você tem ou de modernização corporativa que você possui na empresa. Bom, aqui falando um pouco da jornada de sucesso, eu tenho aqui seis passos, seis grandes etapas para que se possa aplicar na prática a mensuração correta e aplicação correta de uma jornada, nós chamamos de jornada de sucesso para a implementação de um RPA. Então, inicialmente, se dá a identificação e avaliação da oportunidade. Quando a gente fala em avaliação da oportunidade, nós não podemos olhar apenas num ponto específico no departamento ou na empresa, porque muitas empresas têm problemas, muitos problemas, e quando se traz, se evidencia um problema, você precisa olhar não só o problema em si, mas tudo que está realmente relacionado a essa situação. Por exemplo, um problema de ordem de recebimento de notas por e-mail, por exemplo, que acontece de forma manual ou de forma não adequada, para poder estruturar esse ponto, você tem que olhar todas as interfaces, todas as possibilidades que envolvem esse recebimento desse e-mail ou automatização desse ponto, para que quando se faça essa automatização, isso reflete também em outros benefícios ou que não interfira em outros processos. Um segundo ponto importante é a definição de objetivos claros. Então, quais são os objetivos que eu quero com a automatização, quais são os objetivos que eu quero com a estruturação desse processo, desse robô, para realmente avaliar se essa automatização está acontecendo de maneira correta ou não, e até onde eu posso chegar. Então, é importante que se definam os objetivos, os objetivos no primeiro momento não podem, talvez não consigam ser atingidos, mas tem que ser colocado metas ou definir indicadores, como eu comentei anteriormente, para que se possa identificar se essa evolução desse processo, ou evolução da implementação do RPA, vai se conseguir atingir os níveis mínimos, objetivos que foram definidos para essa automatização. Um terceiro ponto importante, não menos importante, é a seleção de solução para o RPA. Então, a solução, ela envolve muitos fatores, como custo, como tempo, como prazo, o nível e complexidade do processo. Muitas empresas já possuem já automatizações. Então, nesses casos, é possível avaliar também, tem que ser feito um estudo, se é possível fazer a continuidade da implementação na ferramenta que já existe atualmente na empresa, ou, se é necessário, utilizar uma outra solução. Algumas soluções agora de mercado que são recentemente lançadas, foram recentemente lançadas, elas permitem realizar o mesmo nível de automatizações que soluções antigamente, que foram lançadas antigamente, num nível mais transparente, nível mais fácil, mais user-friendly para poder construir esses robôs, com um custo, inclusive, muitas vezes, se não igual, talvez até menor que as soluções mais de grande porte, digamos assim. Então, a solução adequada para a implementação do RPA é um outro ponto muito importante para a definição dessa jornada, ou seja, como você vai estruturar isso na empresa. Existem várias soluções e a solução ideal, muitas vezes, tem que ser feita um estudo para se definir qual a solução ideal, porque, como eu comentei, envolve algumas variáveis, principalmente custo, tempo e a complexidade de implementação, que vai te dar para trazer bastante, bastante, uma definição melhor de qual ferramenta que deve ser utilizada na aplicação, na implementação do RPA na empresa. Um terceiro, um quarto ponto é o desenho e configuração dos robôs de RPA. como eu comentei, a escolha da ferramenta é muito importante para esse quarto passo, porque quando você desenha esse robô e você faz, você consegue ter uma visão mais holística das etapas desse script, das etapas desse processo de automatização, você consegue visualizar pontos de possíveis vulnerabilidades ou pontos que têm que ser controlados de maneira melhor para que não haja nenhum tipo de ou um tipo de problema ou uma falha ou mesmo até um incidente envolvendo cursos ou problemas de vulnerabilidade. Então, esse desenho desse processo na ferramenta traz bastante clareza se o processo está sendo adequado ou não, se está adequado ou não ao que se propõe a ser feito. E, ainda assim, a ferramenta ela tem que permitir a configuração dos robôs, ou seja, a configuração adequada e de maneira muito rápida para você fazer ajustes necessários. No primeiro momento, quando você faz esse desenho para atingir os objetivos que comentei no ponto 2, você consegue estabelecer uma rotina, estabelecer um ciclo de verificação desse robô e você recorrentemente vai estar olhando para essa configuração e fazendo ajustes para conseguir melhorar a performance ou até mesmo estruturar a melhor performance dos robôs. O quinto passo se refere aos testes e ajustes. Os testes também são muito importantes para que se possa entender se na prática o robô está conseguindo trazer uma performance no mínimo desejada para essa operação. Então, é necessário se for fazer alguns ajustes a ferramenta em si tem que fazer permitir esses ajustes para que você possa ter uma evolução e fazer as correções rápidas em qualquer falha ou problema que possa surgir durante o processo. É muito natural processos que são feitos manualmente e depois são automatizados acontecer de ter várias situações de ajustes ou correções para permitir depois uma melhora na performance. E um sexto passo dessa jornada de estruturação de um projeto de RPA é a implantação e o monitoramento contínuo. A implantação em si é muito importante no sentido de você conseguir estabelecer toda a qualidade que foi identificada nos testes também no ambiente de produção que é um ambiente diferente onde você tem situações possivelmente de volume de dados maior onde você possui acessos diferenciados então é muito importante fazer esse estabelecimento da implantação correta no ambiente de produção e depois fazer o monitoramento contínuo que é as verificações dos seus indicadores para saber se esse robô está acontecendo está realizando atividades de maneira adequada ou não nos tempos esperados. Então essas são as seis principais etapas eu vou detalhar mais nos próximos slides dessa jornada de sucesso com o projeto de RPA vou detalhar melhor outras possibilidades e outros também olhares que precisam ser verificados para ter uma implementação correta de um projeto de RPA uma implementação bem sucedida. Muito bem então como eu comentei existem diversas aplicações para RPA então aqui tem alguns exemplos de processos que podem ser automatizados como descobertas de fraudes automatização de relatórios contos a pagar e receber também processos de faturas então são vários processos que você pode ter rapidamente identificação de oportunidade de uma automatização envolvendo inclusive outros sistemas questão de folhas de pagamento também contratação e outros processos diversos. e quais são os benefícios quais são os benefícios que nós podemos ter com a aplicação correta dessa metodologia com a estruturação de uma jornada correta de RPA em uma corporação então você consegue fazer reduzir o ciclo de produção ciclo de produção de um produto específico você consegue por exemplo também estruturar redução de custos operacionais melhorar a questão de segurança dos dados permitir também um monitoramento mais preciso da sua operação você consegue estruturar indicadores de nível estratégico tático ou operacionais para poder realmente verificar situações de negócio onde exige alguma tomada de decisão facilita também a integração das informações e permite também uma maior qualidade de serviço permite também oferecer para o cliente uma melhor qualidade no serviço em si e quais são as ferramentas nesse caso que se utiliza para você estruturar para implementar um projeto de RPA como eu comentei as ferramentas existem várias ferramentas no mercado que hoje possibilita você implementar o RPA só que a ferramenta ideal é aquela que mais se adequa ao seu negócio envolvendo inclusive também a questão de custos envolvendo também a agilidade e o conhecimento da equipe o treinamento que a equipe possui ou certificações que a equipe possui para se operar com uma ferramenta nós da Amazars nós temos um portfólio de soluções que nós trabalhamos e nós temos diversas diversas ferramentas que nós trabalhamos e vamos dedicar cada caso com cada cliente qual se adequa melhor para poder estruturar um projeto de RPA de maneira adequada olhando sempre o negócio do cliente em si e a nossa metodologia para poder implementar o projeto de RPA como eu comentei a jornada ela é desenvolvida dentro de um ciclo onde envolve vários passos principalmente estabelecimento de indicadores do negócio e um projeto de RPA muito bem elaborado ele envolve a empresa envolve mais de um de um cenário da empresa ele envolve vários itens de negócio que tem que ser verificados para que se possa realmente entender qual que é o principal aspecto qual que é a principal relevância ou como isso pode ser automatizado na prática fazendo com que realmente tenha uma efetividade na performance e consiga resolver tudo que se propõe a resolver então o primeiro ponto da nossa metodologia que vou demonstrar aqui no case na nossa jornada de sucesso logo em seguir é a descoberta o discovery que é a identificação de ineficiências então essas são reuniões que são realizadas para poder realmente identificar junto do cliente quais são os pontos relevantes que devem ser automatizados ou que devem ser reduzidos o tempo por exemplo com automatização mapear quais são esses pontos específicos na empresa como comentei esses pontos podem estar relacionados então muitas vezes a automatização de um departamento pode influenciar em outro departamento então é importante ter essa visão essa visão num todo essa visão holística da empresa identificar também a questão de qual que é a conformidade normativa que esse RPA estará se resolvendo então é importante também entender se ele envolve documentos se ele envolve que tipo de documento envolve documentos sigilosos ou não quais tipos de acesso também que acontece para que esse robô seja efetivado na prática então o primeiro aspecto dessa metodologia é o discovery o segundo aspecto é o mapeamento que é o mapeamento em si do processo depois de definido qual que é o processo em si que vai estar sendo automatizado pelo RPA depois tem que ser feito todo um levantamento técnico um estudo em cima desse processo para identificar quais são as limitações quais são os aspectos de negócio envolvido quais são os requisitos e regras de negócio envolvida nesse processo como comentei esse processo ele pode ter implicações em outros processos de outros departamentos ou áreas então é importante fazer um desenho desse fluxo de como ele é e também um desenho de como ele vai ficar para poder ver os impactos que ele possa vir a ter na empresa depois de implementado um terceiro passo é a preparação que é a preparação para a implementação desse RPA que envolve estimativas de horas envolve também o documento de definição do processo a classificação também do nível de complexidade se essa complexidade é de baixa média ou alta inclusive determinar também qual que é qual que é o ponto estratégico desse processo vamos supor se ele está atuando se ele está se ele é um item de resolução estratégica tático ou operacional também definir o cronograma desse desse dessa implementação do RPA ou seja quanto tempo quais são as etapas que serão realizadas para realmente conseguir fazer o atingimento desse dessa automatização com esse RPA e definição do layout também é muito importante o layout não só do robô mas também das ações das demais ações que deverão ser feitas pelo robô e um outro outro aspecto é o desenvolvimento em si desenvolvimento em si que envolve a seleção da ferramenta como eu comentei que é um passo muito importante depois estruturar toda a segmentação toda a fragmentação desse desenvolvimento como será desenvolvido quais são as técnicas para poder se implementar esse esse essa RPA também definir quais são os testes os testes que serão feitos os testes unitários os testes integrados quando se envolve quando se faz automatizações envolvendo integração de sistemas é muito importante desenvolver testes integrados com as diversas soluções então o RPA ele consegue também fazer essa automatização envolvendo vários sistemas nesse nesse sentido é importante ter os testes integrados com todos os logs devidamente organizados para que você possa identificar possíveis vulnerabilidades no processo possíveis erros ou até mesmo problemas em performance quando você faz uma conexão de um sistema no outro através do RPA você pode implicar em performance em diminuição da performance dos sistemas envolvidos então por isso se faz necessário você escrever todos os casos de testes e aplicar os testes devidamente e a homologação em si que a homologação é o passo final que é a revisão do todo o processo também com a revisão e realização do plano de teste o plano de teste como eu comentei ele tem que ser muito extensivo ao ponto de olhar questões de acesso questões de negócio a questões de custo questões de tempo questões de integração dos sistemas e também sempre comparando com os documentos que foram originalmente definidos para poder implementar o RPA e também uma operação assistida que é você acompanhar esse robô por um tempo por um período de tempo identificando e acompanhando se esse robô está realmente realizando o que foi proposto para ser realizado no tempo e também com a qualidade necessária muito bem então essa aqui é a metodologia que nós utilizamos nesse caso que eu vou explicar em seguida e com isso nós conseguimos realmente ter uma ter uma clareza de todo o cenário do RPA que está sendo construído da jornada de RPA na empresa para possa mitigar riscos mitigar problemas e também ter uma maior assertividade nos resultados da implementação do RPA na prática como eu comentei a implementação do RPA ela envolve muitas vezes muitos processos quando se olha um problema específico muitas vezes esse problema não está vinculado somente a um processo mas mais processo então mais de um processo então é importante sempre fazer esse discovery esse entendimento de um nível mais amplo na empresa e quais são os reflexos da implementação do RPA que podem ter aspectos negativos nesse reflexo como por exemplo você fazer uma implementação de um RPA e ter a baixa da performance do sistema por questões da integração que foi realizada muito bem dando continuidade aqui nossa jornada de nossa jornada de sucesso com RPA nós temos aqui algumas etapas que são importantes se estabelecer para poder realmente conseguir ter essa clareza e essa efetividade de implementação então nós temos um modelo chamamos de COI e RPA que é realmente criação de um centro de excelência então no nosso caso específico nós temos a implementação desse COI onde foi definido um planejamento estratégico para a implementação desse RPA avaliação e seleção das ferramentas como eu comentei aqui é muito importante não só na questão do budget da empresa mas envolve também na performance das equipes porque exige treinamentos específicos desenvolvimento da automação dos processos que é o desenho em si mapear toda a documentação que é criar essa implementação dos processos específicos de RPA a implementação e monitoramento que é uma etapa onde você consegue já começar na prática a identificação desses aspectos do RPA se ele está conseguindo ser efetivo ou não a governança e a gestão que se faz necessária para que se possa medir os indicadores ao longo do tempo fazer os ajustes necessários ajustes pode ser inclusive até mesmo substituição de ferramenta se não estiver adequada dependendo do resultado dos testes que está acontecendo e também a gestão de mudança ou seja se precisar fazer uma mudança mais uma mudança mais ampla nesse RPA como que se dará essa mudança como que vai poder ser realizada essa mudança como vai ser planejada essa mudança para que não haja impacto primeiro no que o robô está fazendo naquele momento que já está implementado em produção e como que se dará os testes para que se possa verificar se foram alcançados os resultados esperados com a mudança que foi definida que foi feita outro aspecto importante não menos importante na implementação desse projeto digamos da jornada de sucesso numa empresa é a questão do treinamento e capacitação então as pessoas que estarão envolvidas nesse processo de RPA também ter o treinamento adequado da ferramenta no uso da ferramenta e também nas boas práticas de implementação dessas automatizações a expansão automatização que é com certeza quando se desenvolve um projeto de RPA com sucesso como faz um robô por exemplo a expansão disso é natural então como planejar constantemente essas melhoras no robô e também a expansão para outras áreas da empresa de maneira que não impacte no que já foi feito previamente então isso é muito importante para que se haja uma continuidade da implementação desse projeto de automatização e relatórios e análises então outro ponto importante que é a criação de relatórios periódicos para poder avaliar a performance e o desempenho das automações que foram feitas no negócio então qual foi o impacto no negócio dessas automatizações então a gente tem que criar realmente indicadores criar relatórios que nos trazem essas informações e aí sim você consegue realmente identificar quais são os aspectos que tem que ser modificados ou melhorados ou ajustados nesse robô ou nos vários robôs que foram implementados para trazer um resultado esperado muito bem aqui então vou apresentar agora um estudo de caso no qual foi aplicada a nossa metodologia então nós temos um cliente que atua no ramo de fabricação de fitas adesivas no Brasil então é um cliente uma das maiores empresas desse segmento da América Latina uma empresa que está se modernizando agora de maneira muito estratégica está criando diversas automatizações dos processos comerciais e também internos para realmente mudar seu patamar e conseguir atingir níveis de performance mais elevados maiores vendas então veja que o RPA em si ele pode não só atuar não só atuar na questão de negócio atividades manuais mas também pode ser aplicado mesmo em sistemas em diversos pontos de sistemas para que se possa conseguir atingir performance mais adequada e conseguir com certeza atingir resultados então falando especificamente desse caso específico a necessidade corporativa desse caso em questão então era aumentar a eficiência operacional então a eficiência daquele processo estava muito muito ruim não estava conseguindo nenhum tempo desejado nem realmente a questão da precisão das informações não estava também conseguindo atingir de maneira como estava o processo implementado inicialmente o fluxo das notificações que eram recebidas então qual que era esse processo a empresa recebia uma série de notas fiscais por e-mail e a partir daí uma pessoa ou mais tinha que analisar essas faturas e fazer devido envio para os departamentos para fazer a confirmação e o pagamento das notas então muitas vezes isso ficava perdido no inbox da pessoa na caixa de entrada da pessoa e não conseguia visualizar e acabava que a nota acabava sendo atrasada e cancelada muitas vezes também então isso gerava alguns problemas como atraso de pagamentos tinha problemas com fornecedores as aprovações não aconteciam de maneira rápida então também não acontecia com a maneira com a pessoa adequada então diversos problemas estavam acontecendo nesse sentido e qual foi a solução que nós fizemos usando essa metodologia usando esses pontos que eu comentei anteriormente para poder realmente resolver esse problema e trazer para um outro cenário esse processo então foi foi feita uma análise dos processos de maneira estruturada nós desenhamos foi desenhado como que ia ser feito esse robô como que ia ser feita essa implementação desse robô quais seriam os pontos também que seriam atuados que seriam feitas essa atuação digamos envio de mensageria na empresa também foi alinhado junto com a com as pessoas de negócio toda a equipe do projeto e também foi feita algumas reuniões internas com a gestão da área e também as pessoas envolvidas nos departamentos para identificar todos os pontos específicos e nós conseguimos implementar então esse processo ele foi implementado inicialmente foi feito um teste inicialmente a título de de homologação para poder validar se estava realmente acontecendo na prática e à medida que foi foi avançando em torno de uns 30 dias foi possível já confirmar que realmente estava acontecendo todo o envio de maneira automática dos e-mails sem precisar mais de intervenções intervenção manual isso trouxe diversas diversas diversos benefícios primeiro não precisou mais de uma pessoa específica para poder visualizar os e-mails ou para poder confirmar se estava tudo sendo pago dentro do período houve também uma eliminação de redução de atrasos não teve mais atrasos em função de não recebimento dos e-mails ou confirmação das notas fiscais outros resultados importantes redução então 50% de atividades repetitivas porque a pessoa ficava fazendo essa atividade de maneira repetitiva isso gerava isso gerou bastante bastante problemas porque às vezes a pessoa não estava disponível acarretava nesse problema de não aprovação das notas redução de erros mais de 50% da redução de erros então isso foi bem importante também também a redução de custos de licença do sistema porque não tendo mais uma pessoa acessando acessando o sistema para fazer aprovação então isso não foi mais necessário então se conseguiu reduzir o custo de uso de licença do sistema então esse foi brevemente aqui o case que nós aplicamos aqui é um case ele é um processo pequeno mas ele mostra o quanto isso pode ser na prática efetivado o quanto esse resultado pode trazer números benefícios para a empresa principalmente quando ele tem uma metodologia quando ele é implementado de maneira correta e quando ele é envolvido todas as pessoas necessárias preocupando com o texto todos os stakeholders na empresa muito bem Wagner aqui então eu encerrei aqui a minha apresentação com a aplicação da nossa jornada da metodologia e também com o nosso case como nós implementamos especificamente essa metodologia de RPA nas empresas para conseguir atingir resultados e conseguir efetivamente alcançar resultados os resultados esperados com a aplicação na prática de um modelo de RPA maravilha Marcelo excelente apresentação e temos perguntas aqui no chat vamos lá a primeira pergunta é do Emerson a gente coloca assim sobre ferramentas como você vê a adoção de ferramentas open source temos ganhos em licença mas pela experiência no projeto todo tem ganhos mesmo tem ganhos mesmo ele coloca para complementar facilidade de ter profissionais facilidade de uso risco de descontinuidade suporte etc ótimo excelente pergunta então o uso de aplicações de ferramentas open source tem sido cada vez mais utilizadas Emerson e Wagner e por quê? porque o open source ele acaba sendo validado pela comunidade antes de entrar digamos em aplicação nas empresas no mundo corporativo então isso faz com que quando ela se torna divulgada quando já está no mercado para uso então já está realmente bastante validado e são ferramentas excelentes são ferramentas excelentes o único ponto que acaba que tem um pouco mais digamos de dificuldade é encontrar realmente pessoas que conheçam essas soluções que consigam realmente desenvolver ou implementar os robôs nessas soluções então esse é o maior desafio porém tecnicamente as soluções são muito robustas existem vários casos no mercado de ferramentas muito robustas tanto quanto ferramentas corporativas de mercado ferramentas que são que exigem que são proprietários digamos assim então essas ferramentas elas podem sim ser utilizadas o único cuidado que tem que ter é realmente ter pessoas capacitadas para poder entregar os resultados utilizando essa ferramenta open source mas eu indico porque são ferramentas como eu disse muito robustas entregam a mesma qualidade de ferramentas de mercado o único detalhe é que você tem que trazer parceiros empresas ou profissionais que consigam realmente ter experiências nessa ferramenta e consigam entregar para vocês no caso os resultados esperados excelente vamos lá gente mais perguntas o Marcos Marcos Struc bom dia qual é o RP cliente do case usa o RP do case é o RP logics é um sistema da TOTOS antigo e esse é um desafio porque esses sistemas mais antigos eles tem uma apesar de ter toda uma questão de AP de integração eles exigem um cuidado maior porque ele tem uma AP não tão assim friendly digamos assim para poder utilizar para você integrar mas foi um desafio muito grande porque nós precisamos precisamos controlar a questão dos acessos nesse acesso no RP e também como isso na prática receberia esses e-mails essa confirmação para depois ser enviado para o sistema então é bem foi bem complexo mas como eu comentei usando esse espaço a passo para você definir a metodologia definir quais são os passos que você precisa fazer de testes integrados testes unitários se consegue se consegue resolver e ter resultados bem sucedidos como foi nesse caso fantástico vamos lá tem mais uma pergunta aqui Pedro Dias bom dia por onde você nos indica iniciar a jornada de automação dentro da organização perfeito excelente pergunta eu indico sempre primeiro conversar com a área de negócio a área de negócio que está realmente sentindo quais são as quais são as dores que ela possui que ela realmente ela consegue falar para você quais são os pontos que são que não estão digamos atendendo a sua necessidade como deveria então a partir daí é importante fazer um mapeamento nós chamamos diagnóstico fazer um diagnóstico de todos esses todos esses itens para poder estabelecer quais são os pontos que você precisa focar na empresa como eu comentei durante a palestra muitos dos problemas que acontecem em um departamento pode ser que aconteça também em outros então é importante mapear esses pontos através da área de negócio inicialmente e após esse mapeamento você vai conseguir ter uma visão uma visão clara do que tem que ser feito reunir as pessoas envolvidas nesse departamento para que eles possam realmente validar essas informações e depois fazer uma priorização dessa 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 implementação de outros robôs né alguns robôs eles podem ser digamos facilmente vamos supor visualizados né digamos para você fazer uma implementação por exemplo eu comentei essa questão de notas fiscais né notas fiscais são feitas de maneira manual ou mesmo que tem uma comunicação via Excel pode ser feita através de um RPA mas qual a implicação disso então é importante também ter sempre a pessoa de sistema né de sistema da empresa de sistema da empresa junto nesse processo para você organizar todo esse projeto de implementação fantástico temos mais aqui o Ramon Moreira qual 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 os papéis utilizados por vocês dentro do COI né coordenador analista dev etc e esses papéis são executados por especialistas ou pessoas ou uma pessoa executa mais de um papel não nós temos especialistas né então cada pessoa tem sua especialidade então é importante que isso aconteça de maneira bem integrada então cada pessoa cada responsável de uma área por exemplo tem que ter o responsável de testes tem que ter o responsável de desenvolvimento tem que ter o coordenador e tem que ter a pessoa do atendimento o gerente em si e do atendimento ao cliente com esses cinco com esses cinco pessoas você consegue com esses cinco especialistas você consegue ter o mínimo de uma área digamos no centro de excelência de RPA ou de outras para outras também tecnologias para você implementar com sucesso porque isso vai trazer para você uma assertividade no que está sendo proposto quando você tem em uma área uma pessoa que faz mais de uma atividade normalmente uma atividade ela vai bem nas demais não tão bem quanto deveria porque são é muito complexo e exige muitos detalhes então eu tenho observado no mercado linda com vários cases inclusive na própria Mazars existem muitos projetos que acontecem que acontecem pontos de falha justamente porque se perdem detalhes porque naquele momento não tinha uma pessoa específica não tinha uma pessoa especialista naquele ponto específico naquele ponto de análise naquele ponto do RPA então é importante sempre ter no COIN essas cinco pessoas que eu comentei para que você possa ter realmente especialistas e aí ele consiga detalhar e consiga realmente identificar detalhes que fazem a diferença no final que fazem com que a coisa realmente funcione como deveria tenha a performance como deveria Marcelo o Fleimson desculpa Fleimson falei errado Elezer Scarpini ele pergunta o seguinte você poderia falar sobre o sizing do servidor onde executam os robôs? Claro posso falar sim o sizing dos robôs depende de como vai ser a aplicação dele na prática se um robô por exemplo imagina que um robô ele vai trabalhar com análise de dados então ele pega informação de um sistema carrega para o outro por exemplo para poder fazer algum tipo de cenário de tomada de decisão ou fazer algum tipo de cruzamento de dados nesse contexto veja que são muitas informações podem ser poucas ou muitas informações nessa integração e isso que vai dar um indicador para você de qual que é o sizing que você vai precisar desse servidor se é um servidor que vai precisar mais espaço menos espaço ou mesmo qual que é o link que ele precisa mas é importante nesse diagnóstico que você faça sempre olhar observar um cenário mais pessimista por exemplo imagina que eu tenho que carregar diariamente alguns digamos 1 giga ou seja 10 gigas por dia de dados de um ambiente para o outro para fazer essa cruzamento de informações para tomar a decisão então eu tenho que aplicar no mínimo 3 a 4 vezes a mais no size do ambiente do servidor para poder determinar o que eu tenho que utilizar nesse ambiente se realmente vai ser porque o que acontece na prática muitas vezes essas quantidades de informações elas variam muito e às vezes para mais então isso pode impactar muito na sua infraestrutura então por isso que é importante determinar às vezes quase que duplicar a sua questão da sua infra para poder ter a performance adequada e garantir inclusive que no espaço de tempo do teu plano do teu RPA no espaço de tempo de 1, 2, 3 meses você consiga ter tranquilidade para ele operar sem que haja nenhuma intervenção ou mesmo queda de link ou queda de performance com essa infra digamos assim com essa folga digamos assim que é importante ter para que você possa ter bastante performance e no impacto do negócio excelente Marcelo Marcelo tem uma outra pergunta do Emerson o Emerson pergunta o seguinte você acha que a crescente adoção de API abertas pelas empresas irá substituir o processo de RPA no longo do prazo pois cada vez que vemos quase todas as empresas disponibilizando API aberta para interação vale a pena adicionar investimento de RPA e aumentar investimento em API então nesse caso Emerson se a gente pergunta também se a questão do RPA ele é um conceito então o uso de APIs quando você fala assim que as APIs vão substituir na verdade sempre vão estar em conjunto porque API por si só ela é uma interface para você fazer essa conexão com outros sistemas você pode fazer simplesmente uma chamada ou você precisa ter no meio nesse meio você precisa ter algo que faça essa orquestração então algumas empresas implementam por exemplo tem muitos casos inclusive disso que implementam midware para fazer essa integração certo que no final do dia ele se torna também assim uma forma de você organizar essas informações e pode também trazer esse conceito do RPA em si mas eu acredito que isso não aconteça seja substituição porque sempre vai exigir uma integração uma interface sempre exige sempre vai exigir uma automatização depois para que se possa conseguir chegar no resultado esperado isso é muito importante temos mais perguntas vamos lá o Lauro Jorge Prado pode me falar mais sobre Power Automate da Microsoft e a API de IA da OpenAI podem ser utilizados em conjunto com o RPA podem sim o Power Automate tem uma solução do Microsoft inclusive muitas empresas isso é um detalhe bem interessante do mercado muitas empresas 90% das empresas usam soluções Microsoft e muitas delas já tem no seu já tem pago inclusive a licença do Power Automate então é muito fácil para elas fazer essa implementação fazer essa essa migração para começar a utilizar soluções de RPA com soluções da Microsoft usando o Power Automate o Power Automate é uma solução muito robusta uma das principais soluções do mercado ela possui interface para muitas aplicações por default inclusive para o IA então com certeza pode ser utilizado sim ok e na pergunta também ele coloca o como como ele pode ser utilizado você tem alguma complementação o como aí nesse caso tem que ver cada projeto cada caso é um caso então é importante criar dentro como eu comentei dessa jornada dessas etapas que nós comentamos aqui na palestra você criar um desenho da solução e ver como que seria mais fácil quais são os sistemas envolvidos quais são as o que essa IA se propõe a fazer por exemplo para que você possa achar a melhor forma de determinar como isso vai ser implementado na prática como vai ser feita essa robotização digamos desses processos então cada caso é um caso mas isso exige um conhecimento do negócio também do que vai ter que vai estar sendo resolvido com esse RPA fantástico Marcelo sem mais perguntas excelente várias parabenizações no chat do evento quero deixar aqui aberto agora Marcelo para você poder fazer suas considerações finais e despedir desse pessoal que está com a gente nessa manhã maravilhosa de conteúdo muito bem bom muito obrigado a todos quero primeiramente agradecer também a oportunidade de poder falar aqui nesse canal acho que vocês aí a revista está crescendo cada vez mais achei muito interessante para informar as empresas informar as pessoas os profissionais também que exige que existem várias possibilidades de você realmente usar essas tecnologias existem diversas metodologias que vocês podem usar para resolver esses problemas porque as empresas têm muitos problemas as empresas no final do dia são problemas para serem resolvidos e é importante esses insights para que você possa entender como isso pode ser resolvido porque os problemas das empresas todos eles podem ser resolvidos basta que se haja uma priorização e realmente que se defina uma jornada ou define um processo para resolver esses problemas então aqui o que nós trouxemos aqui hoje foi uma ideia de como vocês podem realmente aplicar na prática para o RPA e isso se estende para outras soluções como BPM como ECM também pode ser utilizada e a ideia hoje realmente foi isso mostrar para vocês esse cenário me coloco à disposição quem quiser entrar em contato também para a gente conversar depois para a gente poder realmente mostrar para vocês também alguns detalhes mais específicos estamos à disposição e novamente muito obrigado obrigado Wagner excelente Marcelo Matias excelente apresentação quero deixar aqui em nome da BINFO e do Instituto Information Management nossa gratidão a você por ter aceito estar aqui com a gente nessa manhã de conhecimento e já te convido a continuar aqui nos bastidores para assistir a última palestra de hoje que vamos ainda ter mais uma palestra maravilhosa até o meio dia ok ok muito obrigado maravilha um abraço Marcelo abraço tchau tchau Obrigado.